Eu gostaria então de começar, que em 94 me mudei para Farroupilha, e a partir, eu comecei a trabalhar em 95 na PAI, eu ouvi na rádio uma vaga para orientadora pedagógica, e acabei indo buscar, embora fosse psicóloga, a vaga não era para mim, mas eu acabei indo procurar o emprego na PAI, por conta de sugestões de amigos, enfim, não custava tentar. Eu acabei indo até a PAI e eu fui contratada, na verdade, para trabalhar 10 horas na orientação pedagógica e 10 horas como psicóloga. A necessidade era de orientação pedagógica, mas acredito que a diretora na época, a Anícia Kunzler gostou de mim, enfim, me contratou, e eu trabalhei durante 4 anos como psicóloga, porque no primeiro ano apenas, foi no primeiro ano que eu desenvolvi a atividade de orientação pedagógica, porque já tinha uma certa experiência com escolas maternais em Caxias, enfim. E no segundo ano que eu estava na PAI, eu passei a trabalhar apenas como psicóloga às 20 horas. Já engravidei, no primeiro ano que eu estava na PAI, engravidei da minha quarta filha, e foi uma situação bem difícil e eu tive muito apoio na época, foi, né, deu tudo certo, acabei saindo de licença nas férias, retornei, enfim. Foi um processo bem legal e, a partir disso, comecei a desenvolver as minhas atividades na PAI como psicóloga e muito empenhada, muito dedicada, tenho certeza que o meu trabalho sempre foi de muita dedicação, tentando sempre fazer o meu melhor, sabendo que às vezes não conseguia também, mas me dedicando muito à causa, à pessoa com deficiência, tentando ser o máximo empática possível com familiares, pais e crianças também, com alunos e usuários. E, a partir disso, então, em 1999, eu fui convidada a trabalhar como diretora, assumir a direção da PAI. E foi nesse período, então, que eu digo que foi muito crucial para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque foi nesse período que eu literalmente adoeci. A pressão e a responsabilidade, o peso da responsabilidade, na verdade, me deixou muito desestabilizada e eu acabei adoecendo. Eu tive 20 dias de febre tratando uma sinusite e a febre não passava, a sinusite melhorou e a febre não passava, até que um dia, eu, em conversa com o médico, na época, o doutor Butelli, ele me orientou que fizesse exames para a gente poder investigar melhor, fazer pelo menos uma radiografia, exame de sangue, para ver de onde vinha a febre. E nesse período, então, eu acabei indo fazer o exame, os exames, consultei o meu pneumo e ele me deu a requisição e eu acabei fazendo essa radiografia que deu uma doença que eu já até falei aqui um pouco no programa, quando eu fui entrevistada pelo Glacir, mas agora eu quero esmiuçar muito o que aconteceu nessa época, para que você, que nos acompanha aqui, possa ter a ideia da dimensão dessa mudança na minha vida e de que, muitas vezes, a gente ter contato com doença e com... A perspectiva da morte, na verdade, é muito, muito drástica, é uma mudança muito drástica que traz para a nossa vida. Então, eu fui fazer o exame e nesse exame, nessa radiografia, deu que eu tinha atalactesia pulmonar. Na verdade, para mim, eu tinha câncer. Foi um momento, assim, da minha vida que eu tinha certeza que eu estava com câncer e que ia morrer. E foi, então, um momento, assim, de muita mudança, de um autoconhecimento muito intenso. Eu já tinha feito terapia, mas naquele momento eu tinha parado de fazer terapia e estava, na verdade, buscando alguma alternativa. E, nesse momento, assim, foram muitas noites em claro, foram muitos insights que eu tive, muito cair a ficha sobre a minha vida, sobre a minha história. E, naquela noite, foi um divisor de águas, porque, no outro dia, eu já fiquei sabendo que eu não tinha câncer, era que era só um murchamento do pulmão e que o diagnóstico tinha sido errado. Eu só tinha, era um erro de luminosidade na radiografia. E eu acabei, então, desencadeando esse problema, todo esse processo de autoconhecimento por um erro, que, na verdade, nem tinha câncer. Eu tinha só, eu tinha só uma virose, enfim, eu fiquei sabendo que eu tinha só uma virose, mas a pressão que eu senti de estar assumindo a direção da Pai e ter muitas cobranças, eu lembro que o pessoal falava muito que eu era muito boa, que eu era muito flexível, e que iam tomar conta de mim, que quem ia mandar seriam as pessoas que trabalhavam lá. E eu, dentro desse processo de autoconhecimento, tive várias noites, em claro, 30 dias com muito choro. À noite, eu chorava. No outro dia, eu enxugava as lágrimas, trabalhava, enfrentava o meu dia a dia. E foi um processo lindo na minha vida, dolorido, muito dolorido, muito intenso, mas muito bom e muito libertador, onde eu encontrei a verdadeira Margarete com seus valores, com as suas características, com as suas limitações, mas com muitas, muitas coisas boas também. E foi a partir daí que eu comecei a valorizar mais o meu lado bom, aquelas coisas que eu gostava em mim, que eu achava que eram coisas legais e que me faziam bem a mim e ao outro. Foi aí que eu entendi o sofrimento da minha mãe, aí que eu entendi que a gente não tem culpa, a gente tem responsabilidade, que eu trago sempre aqui no programa, que a gente pode mudar, aprender a fazer diferente. E comecei a viver intensamente o dia de hoje. Não que não houveram retrocessos diante disso, já tive que lidar muito com a ansiedade de viver o futuro, mas tentando sempre me trabalhar para viver o presente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.